notícias do momento aqui você fica bem informado eleições 2018 o data folha divulgou neste sábado o resultado da mais recente pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial desde a última pesquisa do Instituto divulgada no dia 4 e realizada nos dias 3 e 4 de outubro o primeiro colocado Jair Bolsonaro oscilou um ponto para cima e o segundo colocado Fernando Haddad se manteve estável a probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95% considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos a pesquisa ouviu 19.552 eleitores entre quinta e sábado votos válidos Jair Bolsonaro tem 40% Fernando Haddad 25% Ciro Gomes 15% Geraldo Alckmin 8% Marina Silva 3% João Amoedo 3% Álvaro Dias 2% Henrique Meirelles 2% Cabo Daciolo 1% Guilherme Jair Boulos 1% Vera Lúcia João Goulart Filho e Eymael 0% votos totais quando são considerados os brancos nulos e os nulos e os indecisos os resultados foram os nulos e os indecisos os resultados foram os seguintes Jair Bolsonaro tem 36% Fernando Haddad 22% Ciro Gomes 13% Geraldo Alckmin 7% Marina Silva 3% João Amoedo 3% Álvaro Dias 2% Henrique Meirelles 2% Cabo Daciolo 1% Guilherme Boulos 1% Vera João Goulart Filho e Eymael não pontuaram Branco e Nulo 6% Não Sabe 4% João Amoedo 3%